Muito obrigado pessoal, vamos chegar agora a uma música que teve quase para entrar no cão. No monstro. No monstro, aliás. A minha memória já vai um bocadinho. Mas que não condam-te os meus comprimidos todos. E isto chama-se... Assim. Como no fim de uma guerra. Volto a olhar para mim. Hoje acabou mais um dia por cá. E o medo não acabou. No meu caixão não há ninguém. Cá fora posso encontrar. Meu sonho é não olhar no fim. Meu sonho é não ocupar. Com a razão que nos leva. Para bem longe daqui. O vento traz as ordens. E o tempo sopra por ti. No meu caixão não há ninguém. Cá fora posso encontrar. Meu sonho é não ocupar. No fim. Meu sonho é não ocupar. Vou mexer juízo. Mais que não posso ter quephose em acerá. Não ta vontade em acerá. Música 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 Música